O Flamengo fica à direita do seu vídeo, o Atlético Mineiro à esquerda. O árbitro José Roberto Wright, você deve estar observando a faixa demarcatória, a linha demarcatória, ele mandou pintar, pediu para que fosse pintada da cor amarela, porque a cor branca estava muito difícil para ser distinguida. É o que predomina nessa pintura, nessa decoração, o branco. Começa a decisão do grupo 3 aqui em Goiânia. Já ficou no solo o jogador do Flamengo. Só vai, dois, três, dois. Lá vai o Atlético para o campo de ataque, o cruzamento é perigoso. O Júnior, na dividida, bateu de longe, domínio serioso no primeiro tiro, colocando acima da meta do goleiro Raul. Com um tiro de meta para a equipe do Flamengo. O Raul teve um problema hoje, durante o dia, uma espécie de um torcicolo. Foi tratado e agora está bem. A movimentação de Raul colocando para fora da grande área. A numeração você não deve estranhar, não, porque na taça Libertadores é o número de inscrição que prevalece. Lá vai, Júnior. Esse problema foi tão grave que o Flamengo mandou vir do Rio de Janeiro o goleiro Luiz Alberto, que jogou no Bangu, hoje é do Flamengo. Porque o Raul quase não entra nesse jogo. A terceiração foi feita pelo Alexandre. Olha o Reinaldo. E a falta marcada pelo árbitro José Roberto Reitz, que favorece a equipe do Atlético Mineiro, na meia esquerda, campo de ataque. Aliás, tem um detalhe. Todo mundo sabe que a altura do gol é de 2 metros e 44. A extensão, 7 metros e 32. Acontece que o gol que o Raul está, o gol da direita do estádio Serra Dourado, tem quase que mais 10 centímetros de altura. Para quem cobra falta, isso é uma maravilha. É que quando eles reformam o gramado, todo final de ano, eles fazem um aterro. E o gol do lado esquerdo fica na medida certa, do lado direito um pouquinho mais alto. Daí talvez a preocupação do próprio Raul nessa formação de barreira. Independente do Éder que vai cobrar, né? Em qualquer altura o Éder é muito perigoso. Boa perspectiva para o Atlético, minuto 50, Éder. Pé direito. Sai jogando o Flamengo aí no campo intermediário defensivo. Baroninho. O estádio está completamente tomado, tem gente do lado de fora querendo entrar. É uma loucura. Adílio. Júnior. Tem colocado ali Baroninho pela esquerda, Adílio. Boa jogada à frente do Toninho Cerezo. Ficou no solo o Tita. E a recuperação para o Atlético Mineiro, Jorge Valença. Vai fugindo lá Reinaldo pela meia esquerda. Tomou bem, Carlos Alberto. Tomou bem. A descida é boa. Vamos acompanhar na velocidade. Saiu o cruzamento. Grande intervenção de João Leite. se arrojando numa bola cruzada com a participação de Nunes ali pelo comando. No detalhe para você, Toninho Cerezo. Zero para o Flamengo, zero para o Atlético. Antecipação feita ali pelo Figueiredo. Participação de Tita lá pela direita. Zico tocando na bola pela meia direita. Bom lançamento. Bom lançamento no comando Nunes. Houve a falta. Houve a falta. José Roberto Reit olhou, marcou e o Baroninho sai da ponta esquerda. Vai para a ponta direita para a cobrança. Se o Atlético tem o Éder, Flamengo tem o Baroninho que também bate forte. Bate forte. Três minutos, trinta segundos nessa transmissão para você direto do Serra Dourada. Tocida gritando Mengo, Mengo. Barreira do Atlético vai cobrindo o canto esquerdo do goleiro, João Leite. Palinha ali nas proximidades. Na grande área estão Zico Adílio Nunes. João Leite. Lembrando que pelo regulamento teremos, após os 90 minutos, caso termine a partida empatada, uma prorrogação de 30 minutos. Permanecendo o empate, o Flamengo está classificado porque teve o ataque mais positivo. Fez 14 gols, sofreu 9, tem um saldo de 5 gols, o Flamengo é muito melhor. E a falta cometida e marcada pelo árbitro José Roberto Rádio. é, bola no chão, não é arremesso lateral, não. É a movimentação para Jorge Valença, fugindo lá pela esquerda. Saiu o cruzamento para a grande área. Toninho Cerezo estava por ali também. Houve o toque apanhado pelo José Roberto Rádio e do Reinaldo. 5 minutos, zero para o Flamengo, zero para o Atlético. Toninho roubou bem, Reinaldo, olha a tabela. Aparece bem na cobertura, Mousel. Carlos Alberto. Toca a bola o Flamengo no seu setor de retaguarda. Adílio. Tem zico ali pelo comando. Tita olhou, Carlos Alberto não chegou. Neste sábado, 3 da tarde, para você, um grande acontecimento internacional. Ginastas de todo o mundo, no Maracanãzinho, com transmissão direta pela Globo. E às 22h50, Brasil e Japão, vôlei feminino de São Paulo. Júnior. O pé alto marcado. Vai para cobrar seu próprio lateral esquerdo, Júnior. Adílio. Recebendo o Semplau Figueiredo. Tita. Quando o Leandro descia ali, foi seguro. Vai sair o primeiro cartão amarelo, exatamente para o Toninho Cerezo. Primeiro cartão amarelo. Toninho que diz que joga hoje, obrigado. Está sem contrato com o Atlético Mineiro. Esse excelente valor do futebol brasileiro. joga porque em 79, ele foi expulso e ficou suspenso dois jogos. O Atlético me obriga a jogar duas partidas, até terminar o seu contrato. Olha o Júnior. em cima, valeu, prevaleceu o Zé Roberto Reis. Está visivelmente preocupado no início da partida, e vocês já devem ter reparado de segurar o jogo. Chicão. Vaguinho. Balinha. Reinaldo pela direita. Houve uma inversão momentânea com Reinaldo na direita, Vaguinho ali pelo miolo. Leandro. Adílio. Chamado Figueiredo. No campo de ataque, Zico fica marcado de perto. Lançamento é para ele. Olha a chance atlanticana. Correndo lá pelo miolo. Vaguinho na ponta direita. Reinaldo pedindo o cruzamento. Palinha chegou. Olha a sobra. Toninho estourou. É a segunda bola que o Toninho pega na sobra. Recuperação do Flamengo. Tita. Nunes. De graça para Toninho. Cerezo. Éder. Pelo miolo. Palinha. Reinaldo também. Ainda éder. Na intermediária atlanticana. Cruzamento para a grande área. Olha a falha. A sobra. Vaguinho bateu. Estourou na zaga do Flamengo. Bateu numa bola cruzada. Estourou na zaga. Flamengo está saindo mal com a bola. Nova falta marcada pelo árbitro José Roberto Reis. E o José Roberto Reis chama a atenção do Nunes. Porque o Nunes reclamou da marcação do José Roberto. Outra boa oportunidade para o Atlético Mineiro que começa nessa partida procurando o ataque. O Flamengo chegou uma vez. O Atlético já chegou três vezes com perigo. Barreira fica quase que em cima da linha da grande área. Lá vai Éder. Bateu por cobertura. Oito minutos. Telé, como é que está vendo a partida? Está me parecendo mais um time mais inteiro até do time do Flamengo, mas sem chegar muito na área. Está voltando para o seu campo, não permitindo espaço ao Atlético para jogar. E as jogadas estão sendo desenvolvidas somente pelo lado do Éder, onde faz os cruzamentos. E alguma deficiência na defesa do Flamengo nesses cruzamentos, onde quase o Atlético conseguiu abrir a contagem. Mas é um jogo igual. Me pareceu também um pouco mais nervoso nesse jogo aí o Flamengo. Nas outras partidas o Atlético mais nervoso. Agora reclamando muito os jogadores do Flamengo e me parecendo mais nervoso que o Atlético. O arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Nove minutos. Primeiro tempo direto do Serra Dourada para você. Zero para o Flamengo, zero para o Atlético. O Júnior. Macofalta do Vaguinho. Esporte e determinação. 81 anos do esporte na Globo. Itanhangá, um lugar para viver. A partir de novembro, piscinas, churrascaria e área de camping para todos os associados. É a cobrança para a equipe do Flamengo, o Baroninho. As proximidades da bola na entrada da grande área. Nunes, Adílio, Zico. Está aí o João Leite. Júnior. Baroninho. Dominou, virou. Olha a sobra, Nunes bateu para o gol. João Leite vem colocado. O Zico, quando dominou a bola no peito para fazer o giro, já causou muitos problemas. Orlando. Chamado Reinaldo. Tem o Orlando ali de novo. Reinaldo. Baroninho voltava na marcação e acaba cometendo falta. Nesta quarta-feira, oito da noite, direto de Santiago, Brasil e Chile. Toninho ou Cerezo. Vaguinho. Adílio. Foi bem, Osmar. Leandro. Apertou, apertou para a linha e apertou com falta. Partida, às vezes, muito truncada, hein, Gerson? Principalmente quando o Flamengo tem aposta de bola. E aí, você over a linha e fascinou. Não comenta. Tudo bem, os biasamentos os Palancos estão conseguindo. E aí, você sings. E aí, você fala, eu não me engano. Cheave, faz mais comida, que é cair. E aí, você tem aposta. Que é o Zamengo? Pro Ghê. Muito bem. E aí, você tem aposta, tá? Lá vai Júnior, cruzamento fechado João Leite, ninguém na sobra do Flamengo Falinha O Vaguinho está se mandando Olha o Vaguinho Vai no mano a mano o Vaguinho Levando bem Mose Ainda Vaguinho Fazendo a jogada de ponteiro E o campo acabou ali Apenas o tiro de meta para a equipe do clube de regatas do Flamengo Esporte e a participação 81 O ano do esporte na Globo Não espere mais Escolha o seu Chevrolet na Cical E deixe o financiamento por nossa conta Definitivamente, Chevrolet com a Cical Júnior, Orlando Está valendo E a bola aí com o Raul Doze minutos e vinte e quatro segundos do primeiro tempo Zero para o Flamengo Zero para o Atlético A movimentação foi de Tita com o Júnior Nunes Tem lá Adilho Ainda Tita Lançamento de Júnior Lá para o comando Tentava a penetração Adilho Saiu João Leite Jorge Valença O Éder veio buscar jogo ali com o Jorge Valença Toninho e o Cerejo Ficou apenas observando Jorge Valença ainda Ah, tá cheio hein ele Olha lá aquela parte que tá acertado Francisco, bola de graça Bola de graça para a equipe do Flamengo Tita Saiu na cobertura Alexandre Daí para João Leite Orlando Parece que as duas equipes agora se acalmaram um pouco Novo arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro 13 minutos 42 segundos 0 a 0 Chicão Todo o Flamengo aí no campo de defesa Veja aí o Zico, Nunes O próprio Zico dominando Vai partindo com o Nunes na frente Prefere prender, chamou o Chicão Boa abertura para Carlos Alberto Adilho acompanha a linha da bola Carlos Alberto Zico Voltou para a linha Zico aí no combate Chicão tomou Ainda recebeu a falta Tá valendo Palinha lançando para Reinaldo Boa A cobertura de Moza Na antecipação para a equipe do Flamengo O Reinaldo ia disparando Adilho Lá na direita para Carlos Alberto Repare Zico chegando na grande área Nunes também Cruzamento é para Nunes João Leite saiu Largou o Baruninho Bem Orlando Bem Orlando Bom domínio do lateral direito do Atlético Chicão Chicão Toninho Adilho Baruninho Procura ser um pouco mais agressivo o time do Flamengo agora Júnior Fica tocando a bola Esperando uma melhor oportunidade para Nunes e Baruninho na frente Adilho Viu bem Zico Lá vai Zico Canembo Ainda Flamengo Baruninho O Júnior Recuperação de Toninho Cerezo Raul pedindo para voltar Reinaldo quando domina Defesa aberta É perigo iminente Lá vai Reinaldo Tentando aí pela ponta ainda Reinaldo Houve o empurrão do jogador Figueiredo Interessante que o Figueiredo sai da grande área Vem com o Reinaldo acompanhando Cobrança de falta para o Atlético Mineiro Éder Aí pela ponta direita Vaguinho está mais lá pela meia Palinha bem no comando Dois na barreira Por cobertura Já não vale mais nada Ele deu o toque do palinha Toque do palinha Esporte e Saúde 81 O ano do esporte na Globo 16 minutos 30 segundos do primeiro tempo Aqui no Serra Dourada Zero para o Flamengo Zero para o Atlético Amanhã 3 da tarde Ginástica Olímpica para você Tomara Cananzinho O Júnior acabou tocando para fora Posta de bola é atleticana Éder Recebendo Osmar Chicão Palinha O Tita estava ali atento E com ele Figueiredo E com ele Figueiredo Tita Foi atropelado Palinha ameaçou reclamar O Zé Roberto Ratti Chamou Conversou Pede calma Movimentação da equipe do Flamengo É a decisão do grupo 3 da Taça Libertadores da América Bola em jogo Já vale Não vale Não vale não Vai para Júnior Leandro Júnior Adilho Leandro fica pela ponta esquerda Bom lançamento de Adilho Leandro Bateu cruzado Bateu cruzado Com efeito A bola passando A frente de João Leite Como se meteu bem O Leandro Gerson Com efeito Comandante de Júnior Bateu cruzado Lamento O Flamengo, Nunes ali pelo comando. Vamos acompanhar esse ataque do Flamengo, Nunes pedindo, Tita na armação, batendo para o gol, passando à direita. Eu ia dizer que essa briga do Palinha com o Tita é uma briga antiga. O Palinha agora teve uma oportunidade, deu uma de leve no Tita para começar. Eles já começaram e o Zé Roberto tem que ter cuidado porque senão isso piora. Agora o jogo já amansou um pouco, já está mais tranquilo, sem aquela correria inicial. E agora vai prevalecer realmente a classe dos jogadores porque o campo oferece qualidades e condições. É a participação de Telê Santana, nosso convidado especial nesta noite. Um presente da Globo nessa exclusividade para você. Zero para o Flamengo, zero para o Atlético Mineiro. Dezenove minutos e vinte segundos. Júnior. Zico fica ali pela meia cancha, Nunes também. Adílio. Leandro. Carlos Alberto chega um pouquinho tarde, a bola de graça para o Atlético Mineiro. Esporte é vida, 81 anos do esporte na Globo. Recebendo o Alexandre, lançamento longo lá na ponta direita para Vaguinho. Repare você que o Júnior chega primeiro e daí para Raul. Bola colocada fora da grande área para a equipe do Flamengo com o Leandro. Apertou o Éder. Levou também Palinha, não. Aí tomou a falta. Agora vai sair o cartão amarelo. O Zé Roberto chamou a atenção duas vezes. Na terceira, cartão amarelo para o Palinha. No círculo central, a falta vai ser cobrada para a equipe rubro-negra. O próprio Leandro. Nunes. Sempre cercado pelo Osmar. Está fora aí do vídeo. E o lançamento é para ele, mas errado. O João Leite. Quarta-feira você terá outra vez as emoções com a seleção brasileira. Direto de Santiago do Chile Brasil. E Chile num jogo difícil para o Brasil. Torinho Cerezo. Alexandre. Osmar. O Telê não fala, mas ele balança a cabeça. Ele não gosta dessa bola muito recuada, não. Reinaldo. Chicão. Daí Reinaldo. Palinha entre os zagueiros. Fez boa proteção. Bom lance individual para Reinaldo. E a cobertura bem feita pelo Figueiredo. Nunes. Gatos Alberto. É bom, né? O terceiro perdeu. Chicão. Lançamento de Éder para Reinaldo. Entre os dois, José Roberto Rex, que não houve nada. E o Reinaldo pegou a bola com a mão, já queria o pênalti. Foi bola na mão, bola na mão do Figueiredo. É, muita vivência no futebol. O Vila Pito já falou, é nossa. Mas não era, não. O Zico. Tita. Chicão. Junior com o Vaguinho, melhor para o lateral. Esquerda do Flamengo. Baroninho. Orlando, carrinho legal na bola. Vaguinho. Outro carrinho. Agora o Vaguinho deixou o pé. Deixou o pé. Daí o cartão amarelo. Aquela jogada típica com a sola. Pegou o Junior, sim. E o Zé Roberto White diz ao Chicão que na próxima vai botar um para fora. Um do Atlético para fora. Lançamento até Baroninho. Está aí o cruzamento. Pode ser perigoso. Lá do outro lado. Estava Nunes. Jorge Valença voltou a tempo colocando pela linha de fundo. O escanteio para a equipe do Flamengo. Tem que coibir a violência de qualquer forma. Senão a partida não termina bem. Não adianta o gramado. Está bonito. Festa. Se os jogadores não colaborarem. Cobrança do escanteio pela ponta direita para o Flamengo. É decisão do grupo 3. O Libertadores. Tem o cruzamento fechado. Perigoso. Chicão. Na sobra o Palinha. O Palinha fica bem posicionado na entrada da grande área. E a falta é do Atlético. Chicão. Orlando rolando. Vaguinho. E o Orlando acompanha o lance sem marcador. Veja aparecendo no vídeo e batendo mal. Esporte e a disciplina 81. O ano do esporte na Globo. Reavanece o Atlético. Lá vai o Atlético. Ganhou o lance. E agora recebeu falta. Agora recebeu falta. É muito perigosa para o goleiro Raul. São apenas 5 passos da entrada da grande área. Vai para a cobrança o Éder. É lógico. E o Asmar aqui recebendo instruções do Carlos Alberto Silva. Aqui na beira do gramado. Realmente o técnico Carlos Alberto Silva chamou ali o Asmar. Barreira do Flamengo cobrindo o campo direito do Raul. Com a linha também nas proximidades. Éder tomou muita distância. Mas tem alguém ali junto. Lá vai Éder. Tiro de meta para o Flamengo. Na marca dos 25. A observação de Gerson 0 a 0. O que é o clima do clima do Flamengo. Atenção, senhor Antônio Mourinho. Antônio Mourinho. Antônio Mourinho, compareça na ilhação. O que é o clima do Flamengo? Atenção, senhor Antônio Mourinho. É o próprio Atlético quem vai para o ataque E acompanhado de perto pelo Tita Que volta bastante Levou bem o lance Olha o cruzamento para Palinha Quase, quase que o Leandro Deixa a bola com o Palinha no interior da pequena área O escanteio é para o Atlético Mineiro Lá do lado esquerdo Reinaldo fica bem aberto Vai se dirigindo ali para a marca do penal O Palinha fica no interior da pequena área Chicão também é um homem alto Vai lá para a grande área O Torinho e o Cerezo Revezou com o Chicão Chicão vai e o Cerezo fica 26 minutos e 20 segundos 0 a 0 Olha o toque de cabeça Não é à toa que o Reinaldo estava ali Parece que é uma jogada mais ou menos ensaiada Essa da cobrança do escanteio Eles sentiram que o Eder ia bater Fecharam muito o primeiro pau E o Reinaldo ficou um pouco mais fora para entrar E o Eder que passa muito bem as bolas Meteu certinho a cabeça do Reinaldo Para tentar o aproveitamento ali E o Atlético está jogando mais pelo lado esquerdo O Vaguinho continua não rendendo muito Como também o Gerson disse O Tito pelo lado direito também não está rendendo bem E é uma deficiência dos dois lados 27 minutos no primeiro tempo 0 a 0 Uma volta em cima do jogador Leandro Dá uma olhada ao público no estádio Serra Dourada Outro cartão amarelo Outro cartão amarelo Eu estava vendo o público aqui O Raul foi para o Eder, né? Foi para o Eder Sai jogando o Flamengo Nunes Cercou apenas o Cerenzo Reinaldo também Moser A sobra de Zico Nunes O Atlético divide todas as bolas Foi o Alexandre quem cortou Olha o combate na meia cancha Fica difícil para o Flamengo sair com a bola dominada Carlos Alberto Perder vai complicar, hein? Defesa aberta do Flamengo Adílio Lançamento até Tita Vai com espaço para trabalhar Telegrafou Chicão cortou Vaguinho pela direita Pode ser acionado Bom lançamento para Vaguinho Foi empurrado na corrida O Romualdo marcou E o José Roberto Reip Vai dar cartão amarelo Para o Mouser Cartão amarelo É uma arbitragem difícil, hein, Teleto? Muito difícil Está saindo muito cartão, hein? É, porque ele tomou a iniciativa de todas as vezes que um jogador empurra ou segura dá o cartão E ele não pode usar somente contra um clube Como agora foi um empurrão do Mouser, ele teve que usar o mesmo critério que usou do outro lado com o Eder O Eder colocado para a cobrança de falta que favorece o Atlético Mineiro 29 minutos, primeiro tempo aqui no Serra Dourada 0 a 0 Pegou Esporte e disciplina 81 O ano do esporte na Globo Olha o estrago que o Eder fez na barreira do Flamengo Não é fácil, não Mais uma bolada Quando o F*** pega na veia da bola Jessa aproveitando a paralisação Podemos até falar alguma coisa Que ficar numa barreira com o Eder assim não é fácil não, hein? Eder assim não é fácil, 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 não é Reinaldo Levou o primeiro, lá vai Reinaldo Ajeitando ali pra Toninho, Cerezo Cerezo, Reinaldo Tabela curta Um homem ficou no Reinaldo, não deixou ele entrar não Zico Baloninho Júnior Faltando 14 minutos Para terminar o primeiro tempo, 0 a 0 Leandro Na ligação com Carlos Alberto Carlos Alberto já passou pro campo de ataque do Flamengo Tita Vem com Carlos Alberto Tá feita a triangulação Carlos Alberto continuou, Cerezo ficou Quem chegou lá foi Alexandre Colocando pela linha de fundo O escanteio é para o Flamengo E é o Barolinho que sai da ponta esquerda Vai lá pro lado direito pra cobrança Neste sábado 3 da tarde Ginástica Olímpica Internacional 22h50 direto de São Paulo O Brasil O Japão O Voleibol na entrega das faixas Olha o cruzamento fechado João Leite Dá uma impressão que ele tava adiantado da linha da bola Bolando Chicão Reinaldo bastante recuado Vaguinho Procura fugir sem a bola Prendeu Chicão Osmar Alexandre Jorge Valença Chicão correndo lá pelo miolo Sem bola Aí Daí recebendo Balinha Levando a marcação de dois jogadores Tentativa na ponta com o Vaguinho Júnior Bonito lance com muita categoria Esporte a lazer 81 O ano do esporte na Globo Cartão vermelho Reinaldo está expulso do jogo Porque atingiu Zico Cartão vermelho Está expulso do gramado Reinaldo Jogadores do Atlético se revoltaram E se continuarem assim também Vai ser mais gente expulsa Está expulso o Reinaldo Bem Agora as opiniões Pelé Lamentável Eu achei Que o José Roberto Tá mais nervoso Que os jogadores Quando devia ser um homem De maior tranquilidade em campo E uma falta Que nós vamos acompanhar O final do jogo Vamos ver Vai ter mais faltas desse tipo Na defesa do Atlético Na defesa do Flamengo E vamos ver se ele usa o mesmo vitério Acho que ele é ruim Estragando o espetáculo Que até então Estava muito bom E até sendo jogado Com lealdade E o Reinaldo Não quer falar não Saiu do gramado Sem falar Sem falar E muito hesitado Vamos acompanhar Esse ataque do Atlético O Gerson também O Reinaldo Tá ali fora do banco Gestipulando O Gerson Expulsão do Reinaldo Gerson O Eder Está expulso de copo Outro O Eder Éder expulso O Vaguinho Pede pro técnico do Atlético Tirar o time E a diretoria do Atlético Entra em copo E o diretor Quer agredir O José Roberto Wright Está aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado Partindo pra cima do José Roberto Wright Na marca dos 34 minutos e 30 É lamentável Mas é muito lamentável Mas que caminho Tá partindo o futebol brasileiro Que coisa incrível Luciano Peraí que o Reinaldo Está aqui Reinaldo O que que houve? O que que você está achando disso tudo? Eu não estou entendendo O José Roberto Até agora O juiz completamente intranquilo Dentro da partida Ele está fazendo Uma palhaçada E num jogo desse Que poderia ser decidido Tranquilamente Início de partida Esses juízes brasileiros Não estão tendo Equilíbrio Emocional Na partida Vai ver que eles transmitem Uma insegurança Um nervosismo A todas as duas equipes Até a torcida Fica exaltada Numa época dessa Gente Eu acho que a gente Precisa ter muita calma Não só a gente fiscal Todo mundo Palavras do Reinaldo Aliás Palavras conscientes Tranquilas O Reinaldo Saiu muito mais tranquilo Do gramado Do que o José Roberto Wright Uma festa dessa Com o público Uma promoção De um jogo Em apenas dois dias Estádio lotado Coisa que não acontece Nesse país Tirando seleção brasileira Há muito tempo O time do Atlético Está deixando o campo Luciano Duvalho Está aí a informação Do Raul Quadros O time do Atlético Tirando Saindo do gramado Agora vamos com calma Com tranquilidade Aquela participação de violência Desleal dentro do campo Até segurando Até segurando Em vez de dar um pontapé Por isso alguns jogadores Levaram o cartão amarelo E lamentavelmente O José Roberto Se perdeu Num lance Em que ele poderia Chamar a atenção Do Reinaldo Ele já veio com o cartão E ali já teria que expulsar Mais Jansson E ali já veio com o cartão E ali já veio com o cartão O Jansson Bom, o Palinha no bolo ali Foi expulso também Luciano, e mais uma informação Carlos Alberto Silva Mandou cair um em campo Para sair como se tivesse contundido E aí o time então Não pode mais continuar jogando É, e o Palinha deve também Ter provocado a expulsão dele Para que o time não saia Para dizer que não tenha Número regulamentar Bom, é difícil ouvir As pessoas aí embaixo É claro, né Raul? Porque os ânimos Estão muito exaltados Principalmente pelo lado mineiro, né? E tem um cordão De isolamento aqui Feito pelos policiais Que não permite que a gente entre Vou tentar furar Muito bem Bem, o jogo foi paralisado Na marca dos 35 minutos Do primeiro tempo Quando tinha tudo Mas tudo Para ser um grande espetáculo Vamos ouvir o Chicão aqui Chicão, o time sai ou não sai de campo? O Chicão me expulsou aí O que eu falei para ele Vamos ver se ele ia acontecer Tirando um jogador do Flamengo Eu me expulso também O Chicão está expulso de campo Chicão expulso de campo Bem, então Estão expulsos Reinaldo Éder Chicão Palinha Sete jogadores O Vaguinho já foi para o vestiário O Vaguinho já saiu de campo Já está no vestiário É, a confederação sul-americana Vai ter um problema sério, hein? Ô Luciano O Chicão me informou agora Que o Palinha não foi expulso, não Foi ele o homem expulso de campo E está saindo aqui Batendo palma para o time do Flamengo Olha aqui Tá, tá, tá Está no risada aí Para o time do Flamengo Olha lá o Chicão Já Roberto Reit Está pedindo para que o campo seja Fique livre Para que ninguém sabe, né? Dificilmente o Atlético vai continuar na partida O Carlos Alberto Silva também deu Uma ordem impensada Um erro não justifica o outro Tem que manter a cabeça no lugar Bem, a polícia agora Tentando tirar todo mundo do gramado Jogadores do Atlético Estão do lado de fora do gramado Enquanto que a imagem está aí no Oscar Escôfaro José Roberto Reit Há um cordão de policiamento Tirando os repórteres do gramado Mais de 75 mil pessoas vão ficar frustradas Se é que já não estão, né? É, além Tá certo, Telê Além do Brasil inteiro É o Brasil inteiro que está assistindo a esse espetáculo Uma televisão que paga um dinheirão aos dois clubes Para ver um espetáculo desse E lamentavelmente O juiz que eu considero o melhor do Brasil no momento Eu considero o José Roberto Reit Ele estragou o espetáculo E o Éder está aqui do lado de fora Éder Como é que você viu tudo isso? Você expulso Chicão expulso Reinaldo expulso Primeiramente uma covardia Para esse público que veio aqui Compareceu aqui Está prestigiando E também um circo Já está tudo armado É uma palhaçada É um bando de palhaços Que armaram isso aí E esses caras de preto Que falam capítulo Eu não fiz nada Reinaldo não fez nada Para ser expulso Isso aí eu só vou atrapalhar Esse público que está aí Que veio prestigiando Não tem condições O Atlético tira o time de campo? É, foram expulsos Quatro jogadores Não tem condições de continuar É só isso Só pode acontecer isso Quatro, qual é o quarto? É o Chicão Você e o Reinaldo Qual é o quarto? O Palinha também Também foi expulso? Sim, não sei porquê Mas foi Lógico O Palinha foi expulso Ele mostrou o cartão vermelho Fora ali do bolo Palinha expulso Quatro jogadores expulsos Perfeito Luciano Você me desculpe Mas foi o Chicão Quem tinha me dito Que o Palinha não estava expulso É, que o Chicão nem viu O Chicão estava lá discutindo Não sei com quem O Palinha foi lá Falou alguma coisa E deve ter falado de propósito Para, evidentemente, ser expulso Então o jogo acabou Porque com sete não dá Lógico Vamos esperar aqui mais um pouquinho Para ver o que acontece Se bem que não vai acontecer mais nada Agora o que vai acontecer sim É esse público fechar o estádio Porque ainda quem está em casa Com televisão colorida Mesmo preto e branco Com conforto Com recesso do celular É uma coisa Agora e o torcedor mineiro Que pegou 40 ônibus Viajou quase que mil quilômetros O torcedor do Flamengo Com mais de 1500 quilômetros Não é brincadeira É um desrespeito ao torcedor Que faz o espetáculo Vamos ouvir o senhor Guzella Que é vice-presidente de futebol Do Atlético Mineiro O Atlético Posição do Atlético agora O Atlético vai se retirar de campo Em protesto Pela manobra baixa Que infelizmente O Zé Roberto Rádio praticou aqui Para a grandeza do futebol carioca Me perguntaram agora há pouco O que eu pediria ao presidente Figueiredo Que ouve Que está assistindo a essa partida Eu pedi a ele Que pela grandeza que eu sei Que ele tem de brasileiro Que ele pratique Dentro do futebol brasileiro O que felizmente Para a salvação nacional Foi praticado na revolução de 64 Infelizmente o futebol brasileiro Não foi atingido Por essa revolução salvadora Ainda é tempo presidente Vamos cuidar disso Então aí as palavras do Sr. Guzella Vice-presidente de futebol Do Atlético Mineiro Bem, cordão de policiamento O Zé Roberto Rádio deve encerrar a partida Porque o Atlético tem sete jogadores O Atlético mesmo com sete jogadores Não vai ficar no gramate Também se retira em sinal de protesto Está aí a confusão estabelecida E não tem mais nada A gente tem que ouvir o Gerson Do Teré Santana Gerson Pode até bater um papo com o Teré Viu Gerson Viu Gerson Viu Gerson Viu Gerson Ang Natana Viu Gerson Viu Gerson O Atlético Diva Diva Viu Gerson Diva Vamos lá. 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 Aplausos As vezes nem ele mesmo sabe As vezes nem ele mesmo sabe mais pra quem deu Dando tantos cartões assim E ele no início Ele estava nervoso E eu sei porque Trabalho com os jogadores É o juiz mais respeitado pelos jogadores É o Zé Roberto Reis Não havia necessidade desse nervosismo E nem de Atiçar cartão amarelo pra todos os jogadores Porque ele é respeitado É o juiz Que mais medo tem os jogadores Porque sabe que ele é um juiz exigente Que não aceita provocação Que não aceita reclamação Que não aceita ainda via chamando a atenção do Mozart Porque jogou a bola longe ao cometer uma falta Então todos eles têm medo do Zé Roberto Reis E ele exorbitou Dessa sua autoridade Fazendo isso E prejudicando o espetáculo Que poderia e deveria ser Ó Theo José Roberto Reis Olha como é biological É isso É oış Vai subir Vai cair mais O que é isso? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí. O que é isso? O Gerson, uma palavrinha só. Ele ia pagar muito caro pela expulsão do Reinaldo e ele expulsou. Quem tá de fora não tá sabendo. Nós que estamos aqui, principalmente, temos que dar uma força que é com isso que vai acabar a violência. Porque se não tivesse tomado uma providência como essa, justamente o jogo iria descambar com a violência. Belé. Bom, a segunda expulsão, eu já disse, foi em decorrência da primeira. Ele estragou o espetáculo na primeira expulsão. Então não foi o Éder. O Júnior disse bem, eu já havia dito isso aqui, que da segunda em diante deve ter havido xingamentos e outras coisas mais dentro de campo. Mas o que estragou a partida foi a primeira expulsão. Porque nós devíamos ter mais ou menos 30 minutos de jogo e uma falta normal que nós estamos cansados de ver no nosso futebol aqui. Ele é expulso de campo numa decisão como essa, em que as duas equipes se empenham para conseguir um bom resultado. Ali, então, estragou o espetáculo. Um time com 10 homens, precisando ganhar com o Atlético, precisava ganhar, porque o empate estaria desclassificado. Então perde um homem, ainda no primeiro tempo, fica nervoso, porque esse nervosismo foi transmitido pelo José Roberto Wright. Então, se perdeu em campo e acabou o espetáculo de modo geral. Está aí o ato do José Roberto Wright conversando com o jogador Zico do Flamengo. Temos a partida, a partida já está encerrada. Não tem, não tem, mano, não tem jeito. Não tem mais clima para nada, mesmo porque os quatro jogadores do Atlético foram expulsos. Só esses detalhes já basta, né, Telê? Não tem mais nada. É, eu não teria condições de continuar. Com sete jogadores, o Atlético poderia continuar o jogo. Com sete jogadores, pode continuar. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que o Atlético não vai interessar, ou então vai recomeçar o jogo e cai um jogador para terminar. Não, porque é claro que o Atlético com sete homens, com onze, já é difícil ganhar do Flamengo com sete e muito menos. Inclusive, quando a gente dizia que a partida está encerrada, porque o árbitro do José Roberto Wright já tinha dado um tempo, havia concedido um tempo, parece que de dez minutos, para que o Atlético voltasse. E o Carlos Alberto Silva também foi muito taxativo no nosso microfone. Falou para o Chicão tirar o time do campo. Agora, pela regra, lógico, com sete pode continuar a partida. Ninguém vai arriscar, né? Ah, é claro que vai perder o jogo, então é preferível que saia de campo. Não vai perder aí uma partida, às vezes, até por goleada, porque o Flamengo tem onze jogadores e o Atlético tem sete. Tudo bem, Raul? Você que esteve próximo do árbitro do José Roberto Wright. É muito importante o depoimento. Como é que ele está emocionalmente? Ele não está bem, não. O Pelé disse tudo, disse tudo. O Reinaldo disse tudo também. O José Roberto está mais nervoso do que todo mundo que estava dentro de campo. E ele agora está conversando com o João Leite ali e os outros jogadores do Flamengo, porque os Atléticos nem chegam mais perto e vai encerrar a partida. Ele está dizendo isso ao João Leite. É, é isso que é muito importante. A determinação oficial do árbitro do José Roberto Wright. O que vai para a súmula? Ele encerrou o jogo ou o Atlético se retirou? Isso é muito importante a gente saber. O jogo é preciso que o campo esteja vazio somente com os jogadores do Flamengo, porque aí, então, ele daria ao Atlético ter abandonado o campo. Mas não é o que está acontecendo. Muita gente dentro do campo e ele não pode acabar o jogo assim. O Atlético talvez queira continuar o jogo, mesmo com sete. Mas tem muita gente dentro do campo e ele não pode continuar. É, e parece que o Atlético, talvez até num sinal de respeito à plateia, vai tentar ficar no gramado e ver o que acontece. Jogadores do Atlético parecem que chegaram a uma conclusão ali. José Roberto consultado ali pelo Romualdo Abifilho. Veja como é que está o cordão de policiais. Está aí o Romualdo conversando com o José Roberto Wright. João Leite foi lá, conversou com o Raul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito ali no gramado. Bem, lá estão Toninho Cerezo. Tem um reserva ali. João Leite, Osmar. Já Roberto está fazendo um sinal ali para o Zico e olhou para o cronômetro. Ele está dizendo para o Zico o seguinte, que acabou o jogo porque ele esperou o tempo que ele tinha por obrigação de esperar. E ele está consultando o Romualdo e o Oscar Escóforo e vai acabar o jogo. Pelo menos é o gesto dele para os auxiliares. Aí também tem outro detalhe, hein? A partida não recomeçou porque tinha mais gente, né? Eu também acho errado. Porque o campo, tinha muita gente dentro do campo. Eu estou vendo o Atlético estar dentro do campo, talvez querendo ou não querer jogar, mas está dentro do campo e querendo, talvez. E ele não evacuou o campo, então não poderia continuar. O Atlético agora se prontifica a jogar, porque o campo está agora somente com os jogadores e ele talvez não aceite mais. O Zé Roberto White está fazendo sinal aqui para mim que o jogo acabou. Não tem mais jogo. Acabou o jogo. Olha um torcedor que invadiu. Vamos ficar com essa câmara atenta aí. Não foi lá para abraçar. Foi para abraçar o jogador do Flamengo. A impressão que tinha é que ele entrou para acertar o Zé Roberto White. Torcedor do Flamengo. Também com essa camisa na mão, né? Fácil identificar. Zé Roberto White conversando ali à direita com os jogadores do Atlético Mineiro. E pelo gesto, ele encerrou a partida. Bom, o público aqui do Serra Dourada, lá da Quibacara, da Gerais, muita gente saindo. Muita gente deixando o estádio. Como é que ele está emocionalmente? Ele não está bem, não. O Tele disse tudo, disse tudo. O Reinaldo disse tudo também. O Zé Roberto está mais nervoso do que todo mundo que estava dentro de campo. Ele agora está conversando com o João Leite ali e os outros jogadores do Flamengo, porque os Atléticos nem chegam mais perto e vai encerrar a partida. Ele está dizendo isso ao João Leite. É isso que é muito importante. A determinação oficial do hábito do Zé Roberto White. O que vai para a súmula? Ele encerrou o jogo ou o Atlético se retirou? Isso é muito importante a gente saber. O jogo é preciso que o campo esteja vazio somente com os jogadores do Flamengo, porque aí então ele daria ao Atlético uma ter abandonado o campo. Mas não é o que está acontecendo. Muita gente dentro do campo e ele não pode acabar o jogo assim. O Atlético talvez queira continuar o jogo, mesmo com o Sete. Mas tem muita gente dentro do campo e ele não pode continuar. E parece que o Atlético, talvez até tendo um sinal de respeito à plateia, vai tentar ficar no gramado e ver o que acontece. Jogadores do Atlético parecem que chegaram a uma conclusão ali. Zé Roberto consultado ali pelo Romualdo Abfilho. Veja como é que está o cordão de policiais. Está aí o Romualdo conversando com o Zé Roberto White. João Leite foi lá, conversou com o Raul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito ali no gramado. Bem, lá estão. Toninho Cerezo, tem um reserva ali. João Leite, Osmar. O Roberto está fazendo um sinal ali para o Zico e olhou para o cronômetro. Ele está dizendo para o Zico o seguinte, que acabou o jogo porque ele esperou o tempo que ele tinha por obrigação de esperar. E ele está consultando o Romualdo e o Oscar de Esconforo e vai acabar o jogo. Pelo menos é o gesto dele para os auxiliares. Aí também tem outro detalhe, hein? A partida não recomeçou porque tinha mais gente, né? Eu também acho errado. Porque o campo, tinha muita gente ali no campo. E eu estou vendo o Atlético estar dentro de campo, talvez querendo ou não querer jogar. Mas está dentro de campo e querendo, talvez. E ele não evacuou o campo. Então não poderia continuar. O Atlético agora se prontifica a jogar. O campo está agora somente com os jogadores. E ele talvez não aceite mais. O Zé Roberto White está fazendo sinal aqui para mim que o jogo acabou. Não tem mais jogo. Acabou o jogo. Olha um torcedor que invadiu. Vamos ficar com essa câmara atenta aí. Não foi lá para abraçar. Foi para abraçar o jogador do Flamengo. A impressão que tinha é que ele entrou para acertar o Zé Roberto White. Torcedor do Flamengo. Também com essa camisa na mão, né? Fácil identificar. Zé Roberto White conversando ali à direita com os jogadores do Atlético Mineiro. E pelo gesto, ele encerrou a partida. Bom, o público aqui do Serra Dourada, lá da Quibacá, da Gerais, muita gente saindo. Muita gente deixando o estádio. O Raul conversando com o Zé Roberto White. Está tentando explicar o que houve. Ele está dizendo que está querendo que o campo seja liberado, que ninguém mais fique em campo a não ser o trilho de arbitragem e os jogadores. Para ele, então, decidir. Ele já tinha feito sinal para mim que o jogo tinha terminado. Agora ele conversou com o João Leite e parece que reconsiderou a posição dele. Vamos ver. Pelo que a gente está vendo do Atlético, que está do lado esquerdo, o João Leite conversando com os jogadores do Atlético Mineiro. Eles fizeram ali uma rodinha. E estão conversando. E parece que o Atlético realmente continua. Aí, foi desfeita a rodinha agora. Vai o João Leite lá para o gol. Bem, merece os maiores aplausos esses sete jogadores do Atlético Mineiro. Quer dizer, eles realmente merecem os aplausos. Porque eu acho que o João Leite deve ter dito o seguinte, Toninho Cereza. Vamos jogar, tudo bem. Pelo menos dá uma satisfação ao torcedor. Não é, Telê? Gerson, não é isso? É verdade. É um sentido profissional do caso aí. Porque eu não sei o que é que vai acontecer. Eu sei que, possivelmente, eles continuarão o jogo. Não sei se vai cair o jogador e sair de campo, mas a intenção do Atlético é continuar. Telê? Todo o banco do Atlético Mineiro está expulso. Todo o banco do Atlético Mineiro já deixou o reservado. Todo mundo expulso do banco. Nem substituição tem mais, então, né? Expulsou todo mundo. Jogador... Está batendo recorde hoje, José Roberto. É. Jogador, técnico, massagista, todo mundo. Está bem. Entrou um jogador novo no time do Atlético. Fernando Roberto. Fernando Roberto está no time do Atlético. Dá para quem saiu também substituído, né? Carlos Alberto Silva deixando o gramado. Vindo lá para o túnel. Vai recomeçar a partida. Lá. Vai. Raul, precisa confirmar aí. Fernando Roberto no lugar de quem? Dobrança de Toninho, Cerezo. Está difícil porque o Carlos Alberto Silva foi expulso, né? Não tem mais ninguém no banco. Vamos ver aqui com os jogadores. João Leite levantou. Caiu. Caiu o João Leite. João Leite caiu, levantou depressa. Marcos Vinícius no lugar de Valença. Marcos Vinícius número 13 no lugar de Valença. João Leite caiu. João Leite caiu lá no gol. João Leite caiu no gol. José Roberto Reck está olhando lá. Mandou a partida prosseguir. Toninho Cerezo está conversando com ele. E entrou também Fernando Roberto, 19 no lugar de Vaguinho. José Roberto Reck mandou reiniciar a partida com o Massagista. Massagista. Massagista no campo. Falta feia, falta feia. Agora tinha que expulsar também. Impulsa. Falta. Tinha que expulsar. Falta feia. Realmente foi uma falta feia. Bom, de um lado o João Leite caiu. Do outro lado... Não tem mais jogo. É claro que não tem mais jogo. Pois não. O João Leite está caído. O departamento do médico pede a maca. João Leite vai deixar o campo. Zé Roberto está querendo. O jogo não tem mais. Tem que ir embora. Não dá mais. Sem jeito. Até pra eu saber como é que vai acabar. Porque ele não pode evitar que o jogador saia de pior bom. A bola está parada. Vai tirar o jogador. Ele não pode continuar o jogo. Ou sem jogadores. Ele não pode continuar. Lógico. O que deve estar passando pela cabeça do Zé Roberto Leite. Realmente não é fácil não. Não é fácil não. Não é fácil. E quem conhece o Zé Roberto Leite. Que é um árbitro íntegro. Ele viu que estragou um espetáculo maravilhoso. E o Zé Roberto Leite não tem jeito. O Zé Roberto quer que o João Leite levante e continue na partida. Não vai conseguir nunca. Um quer a maca. Outro diz que não dá a maca. E os caras da maca não querem entrar em campo. Basta o jogador sair de campo que ele não pode continuar. Ah lá. Expulsou. Ah lá. Expulsou. Ó acabou. Acabou. Ó expulsou. Bem agora acabou de vez. Esse triste espetáculo aqui em Goiânia. E a figura central. José Roberto Leite. Termina a partida de uma forma melancólica no Serra Dourada em Goiânia. 0 a 0 e no placar está lá calma pessoal, calma pessoal, os próprios dirigentes muito preocupados com a reação do público. O juiz José Roberto Leite vai falar em Goiânia, o juiz José Roberto Leite vai falar Rede Globo de televisão. fazer o que? Fazer o que fez com instrução vinda de fora. O que fazer com o que ele fez com instrução vinda de fora, isso é o fim do futebol brasileiro. Um espetáculo que todos compareceram. O público vem em massa pra ver o anti-futebol, pra ver uma vergonha. Isso só faz denegrir a imagem do nosso futebol Lamentavelmente, isso já não é a primeira vez que acontece Essa equipe veio a campo a fim de não jogar futebol Lamentavelmente, eu tentei levar o espetáculo até o fim Fazendo com que os jogadores respeitassem a minha autoridade Não quiseram jogar, dando pontapé, ofensas e outras coisas mais E ainda no fim, culminando com essa palhaçalha que tentaram fazer e que eu acabei Isso é uma vergonha pro futebol do Brasil e eu não tenho mais nada a fazer Muito obrigado, hein Tá aí a palavra de José Roberto White Bem, pra gente encerrar daqui de Goiânia, uma palavra do Tele E depois do Gerson Tele, o que que ficou nisso tudo? O que que aconteceu nisso tudo? Você que é o treinador da seleção brasileira Você que modificou o estado da seleção brasileira Colocou na cabeça do jogador que o negócio é futebol Colocou um time ofensivo Nunca se procurou em defender Quer dizer, do mesmo jeito que José Roberto se abafou Eu gostaria de ouvir agora o treinador da seleção brasileira, o Tele Santana Continuo afirmando Sou inteiramente favorável à disciplina Acho que dentro de campo o juiz, quando está Um jogador perturbando deve expulsar Mas continuo achando que esse jogo era um jogo em que havia uma certa lealdade dentro de campo Muito disputado, jogadas duras, mas sem deslealdade E procuravam ganhar as partidas, a partida, as duas equipes Mas infelizmente veio esse lance de uma falta que nós consideramos Eu considero pelo menos uma falta normal dentro do futebol Entre dois jogadores de uma técnica muito apurada O Zico e Reinaldo Uma falta do Reinaldo Próximo do lance, o Zé Roberto Reit Não expulsou por ofensas Expulsou o jogador por ter praticado a falta Uma falta normal que acontece demais nos jogos de futebol Então hoje, diante do momento em que foi expulso o jogador Reinaldo Então se perdeu completamente Era um time que procurava tirar uma diferença Já que a vantagem era do Flamengo no empate Duas equipes que estavam jogando bem Tecnicamente era bem jogado O campo oferecia toda e melhor condição para se jogar Um público procurando incentivar o seu time Como deve fazer uma torcida E diante daquele espetáculo Diante do lance ocorrido com o Reinaldo Daí pra frente se perdeu Aí foi a gota d'água Não adianta dizer depois que o outro jogador fez isso Que esse fez aquilo Se lamenta que outros casos tenham ocorrido depois Mas o que prejudicou o espetáculo foi a primeira expulsão Que nós achamos dentro de uma fase normal no futebol Em que nós estamos vendo violências em demasia Aquele lance foi um lance puramente normal Uma falta que ocorre seguidamente dentro do campo E nós vimos ainda agora Nesse um ou dois minutos que jogaram Ainda agora Uma falta mais ou menos no Fernando Roberto Que seria no caso Se expulsou o Reinaldo por aquela falta Pela falta teria que expulsar também Não sei se foi o Moser Ou se foi o Moser O Moser O Figueiredo Um dos dois Ali que levantou o Fernando Roberto Que tinha entrado agora nesses minutos Que antecederam ao final da partida E teria que expulsar também Que foi uma falta tão violenta Que não foi aquela do Reinaldo E nós lamentamos profundamente Que o público veio a campo Foi as duas torcidas xingando o próprio juiz Eles não agradaram Não foi dos jogadores não Eles não agradaram Foi da atuação do juiz Ele foi vaiado Está sendo vaiado ao sair de campo Porque ele prejudicou o espetáculo Ele acabou com o espetáculo Muito bem Voltaremos daqui a pouquinho O Zé Roberto Raio está aí saindo do gramado O público saindo Pedindo o dinheiro do ingresso de volta É o protesto do torcedor que vem ao Serra Dourada Esporte é determinação 81 O ano do esporte na Globo E aí E aí E aí Aplausos Aplausos